No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 18 de junho de 2018. E hoje é o dia do orgulho autista. E o dia do químico. E estes são os destaques desta segunda-feira. Leis Seca vai intensificar blitzes no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Nova modalidade de transportes por aplicativo aqui no Rio vai contar com 40 bicitaxis. Relatório aponta que o Brasil deixou de arrecadar 354 bilhões de reais com renúncias fiscais em 2017. Saques do PIS-PASEP começam nesta segunda-feira. Ivan Duque é eleito presidente da Colômbia. Coreias do Sul e do Norte concordam em participar de eventos esportivos conjuntos. Grande Jornal Rio Notícias. O prato preferido dos cariocas para ver jogos de futebol está com o preço mais salgado nesta Copa do Mundo. O churrasco ficou 24,5% mais caro se comparado ao último mundial. O levantamento foi realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, com base no índice de preços ao consumidor amplo, medido mensalmente pelo IBGE do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa, as carnes tiveram alta de 24,9%. Os preços de refrigerantes aumentaram 34,4%. E a água mineral apresentou elevação de 32,1% no período analisado. E as obras do último VLT no centro vão ajudar a desenterrar mais um pedaço da história do Rio de Janeiro. Previsto para sair da central do Brasil e atravessar a Avenida Marechal Floriano em direção à Avenida Rio Branco, a nova linha vai passar por cima de um sítio arqueológico do século XVIII, construído em frente à Igreja de Santa Rita. A descoberta fez as obras do VLT ficarem paradas cinco meses, aguardando a liberação dos órgãos de proteção ao patrimônio. As blitzes da Operação Lei Seca vão ser intensificadas no decorrer da Copa do Mundo, especificamente nos dias dos Jogos do Brasil. Os locais de maior aglomeração de pessoas para a transmissão dos jogos foram mapeados e as blitzes vão ocorrer logo após o jogo. Além das fiscalizações, as ações educativas também vão acontecer nos locais de grande concentração de público para reforçar a mensagem de nunca dirigir depois de beber. Neste domingo, dia do primeiro jogo do Brasil na Copa, os agentes de educação da Lei Seca atuaram no Alzirão, na Orla de Copacabana e na Praça Mauá. Está estimado para janeiro de 2019 o início da operação de 40 bicitaxis na capital carioca. Vão ser veículos de três rodas, com capacidade para duas a cinco pessoas, com velocidade máxima de 30 km por hora e movidos a energia solar e elétrica. Quem está à frente da iniciativa é o australiano radicado aqui no Rio, Michael Link, fundador de uma ONG na Namíbia, que coleta e exporta bicicletas de segunda mão para serem usadas por voluntários em projetos sociais na África. A conversa com a Prefeitura já começou e a secretária municipal de urbanismo, infraestrutura e habitação, Verena Andreata, que deu uma volta no Bicitaxi durante o evento de bicicletas na última semana na Praça Mauá, diz ver o projeto com bons olhos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Ô Bruna, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? O best-seller Paulo e Estevam ganha versão musical pelas mãos da companhia teatral Mensageiros. Por meio da saga de Paulo de Tarso, que se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo, o espetáculo aborda relações humanas e questionamentos inspirados pela fé. O ator Kaique Assunção dá vida ao protagonista e dirige a montagem, que ganha apresentação única na quarta-feira, às sete e meia da noite, no Teatro Rival. Os cantores a Natasha Mequena, Marcelo Daimol e a Riovaldo Filho completam o elenco. O teatro se localiza na rua Álvaro Alvim, número 33, na Cinelândia. E após quatro anos coberta por tapumes e lonas, a Biblioteca Nacional vai voltar a funcionar. A entrega oficial acontece hoje, às seis horas da tarde, no Salão da Biblioteca, com o concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica. O Ministério da Cultura investiu R$ 10,7 milhões do Fundo Nacional de Cultura da Obra de Restauração, que durou 18 meses. A reforma ocorreu sem interromper o funcionamento do espaço. A Biblioteca Nacional é a sétima maior do mundo e a maior da América Latina, e mensalmente o acervo conta com o acréscimo de 2 mil volumes das obras gerais. E está em cartaz, a partir desta quinta-feira, a exposição gratuita Autofagia Eu Devoro Meu Próprio Tempo, do alagoano Delson Uchoa, na Galeria de Arte Anitta Schwartz. Serão exibidos seis trabalhos de grandes dimensões que vão ser manuseados pelos visitantes. São expostos recortes de pinturas costuradas a outros materiais, como a obra Oitavo Horizonte, além de um vídeo, revela seu processo criativo. A Galeria de Artes funciona de segunda a sexta, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, já no sábado, de meio-dia às 6 horas da tarde, e fica na rua José Roberto Macido Soares, número 30, na Gávea. E livremente inspirada na obra do artista brasileiro Bispo do Rosário, a coreografia de Márcio Cunha é uma das atrações do Festival Entre Dança nesta semana. Corpo, sociedade e espiritualidade são assuntos que aproximam a dança, das potências das artes plásticas do criador Bispo do Rosário, pelo bailarino e artista plástico Márcio Cunha, que interpreta e assina a concepção e a direção do espetáculo. O evento acontece no Sesc Rio Copacabana, com sessões únicas, sexta e sábado, às 9 horas da noite, e domingo, às 8 da noite. O Sesc Copacabana fica na rua Domingos Ferreira, número 160, na Zona Sul do Rio. E essas foram as novidades do Cultura Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com tempo nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 94%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado agora na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Pela segunda semana consecutiva, o preço do diesel nos postos do Brasil recuou, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ainda segundo a agência reguladora, o valor médio do diesel nos postos brasileiros atingiu uma média de R$ 3,43 por litro nesta semana, queda de 1,4% em relação aos R$ 3,48 registrados na semana anterior. E apesar do recuo, o preço nas bombas dos postos do país ainda não refletiu a redução média de R$ 0,46 por litro realizada nas refinarias. A queda é resultado do programa de subsídios ao combustível, que fez parte do acordo entre o governo federal e caminhoneiros, que pôs fim à greve de 11 dias da categoria. Em meio ao aumento de casos de poliomielite identificados na Venezuela, o Ministério da Saúde informou que a campanha de vacinação contra a doença no Brasil deve ocorrer entre os dias 6 e 24 de agosto. E por meio de nota, o Ministério informou que atualmente a cobertura vacinal no Brasil contra a poliomielite é de 77%. Diante de casos identificados na Venezuela, a pasta enviou uma nota de alerta para os estados e municípios sobre a importância de alcançar e manter cobertura maior ou igual a 95%, além da necessidade de notificação e investigação imediata de todo o caso de paralisia flácida aguda, que apresente o início súbito em indivíduos menores de 15 anos. Com meta de déficit primário de R$ 159 bilhões neste ano e com um teto de gastos pelas próximas duas décadas, o governo teria melhores condições de sanear as contas públicas, concedendo menos incentivos para determinados setores da economia. É o que aponta o relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União. Ainda de acordo com a pesquisa, aprovadas com ressalvas na última quarta-feira, revelou que as renúncias fiscais somaram R$ 354 milhões no ano passado. O montante equivale a 30% da receita líquida do governo no ano e supera os déficits da Previdência Social e do regime de aposentadorias dos servidores federais, que somaram R$ 268 bilhões em 2017. E a partir desta segunda-feira, os brasileiros com mais de 57 anos, que são titulares de contas inativas dos fundos dos programas de integração social, o PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, o PASEP, vão poder sacar esses recursos. Entre os dias 14 e 28 de setembro, a autorização será ampliada para todas as idades, diferentemente do que ocorria até então, quando o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez ou fosse herdeira de titular da conta. A mudança da regra ocorreu na última semana, quando o presidente Michel Temer assinou o decreto que amplia possibilidades de saque. A estratégia do governo é impulsionar a economia, seguindo o modelo adotado na liberação de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que representaram cerca de R$ 43 bilhões em movimentação. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura de volta. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Para começar, um estudo feito pela Universidade Maryland observou que a tecnologia de realidade virtual traz sinais benéficos na memória. O cérebro humano se torna mais receptivo quando imerso ao equipamento. A pesquisa contou com a participação de 40 pessoas. Após passarem por uma situação X, verificou-se que os participantes que usaram óculos tiveram uma melhoria de 8,8% na precisão referencial da ocasião. Já no Instagram, está sendo transmitido um anúncio falso dando um desconto para a compra do óculos Ray-Ban. Com desconto no valor de 90%, o golpe rouba senhas de brasileiros que usam a rede social para fazer postagens da oferta com mais links e enganar mais gente. O Instagram divulgou uma nota em alerta, ressaltando a preocupação. No entanto, não confirmou se há uma investigação específica sobre o caso Ray-Ban. Já a Universidade de Campinas, de São Paulo, é a instituição sediada no Brasil que mais depositou patentes de invenção de 2017 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ao todo, foram 77 pedidos. A instituição tem investido para reduzir tempo de análise das patentes, mas espera a média ainda de 10 anos. Entre os anos 2013 e 2017, ano passado foi quando liderou o número de descobertas. E aos interessados que desejam sempre manter o computador protegido, o AV-Test liberou a lista dos melhores programas antivírus de 2018. Neste caso, são softwares voltados para o sistema operacional atual da Microsoft, o Windows 10. Para avaliar, o AV analisa proteção, desempenho e usabilidade. De acordo com a análise, o antivírus campeão é o V3 Internet Security. Em seguida, free antivírus do Avast e, em terceiro, Internet Security do AVG. E férias e festas de novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,7471 para compra e R$ 3,7538 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3464 para compra e R$ 4,3502 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de maio medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,38% e a Bovespa opera em alta de 0,22%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O governo espanhol anunciou que aceita a oferta da França de acolher migrantes do navio Aquarius e dos dois barcos que transportam mais de 600 imigrantes e foram impedidos pela Itália de acessar portos em seu território. As embarcações transportam os imigrantes resgatados há mais de uma semana em frente à costa da Líbia. Navegam atualmente em águas espanholas. Segundo Madrid, a França vai aceitar que os migrantes, após a sua chegada ao Porto de Valência, e uma vez cumpridos todos os protocolos estabelecidos pelo procedimento de acolhida, manifestem seu desejo de ir para este país. Na última quinta-feira, a França afirmou estar disposta a receber os imigrantes do Aquarius que compram com os critérios de direito de asilo. Mais de 12 mil venezuelanos pediram proteção internacional à União Europeia em 2017. O resultado representa um aumento de 155% em relação ao ano anterior. Os números constam em um relatório anual da Agência Europeia de Apoio ao Asilo, apresentado nesta segunda-feira. No entanto, os sírios se mantêm como os primeiros solicitantes, com mais de 108 mil pedidos em 2017. O informe da agência destaca o aumento dos solicitantes venezuelanos, os quais, em comparação a 2014, apresentavam apenas cerca de 100 pedidos por ano. Os venezuelanos sofrem uma grave crise econômica, com hiperinflação e escassez de alimentos básicos e também medicamentos. O ex-senador Ivan Duque foi eleito presidente da Colômbia neste domingo. Ele derrotou o ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, com 99,67% dos votos apurados. Duque conquistou 53,95% dos votos, contra 41,83% conquistados por Petro. Essa foi a primeira eleição desde a assinatura do Acordo de Paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em 2016, e que colocou fim a meio século de guerra entre o governo e a maior guerrilha do país, durante a campanha Duque prometeu rever o acordo, negociado pelo atual presidente Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E as duas Coreias concordaram em realizar uma partida de basquete em Pyongyang e formaram algumas equipes combinadas durante os Jogos Asiáticos, que vão acontecer em agosto na Indonésia. O anúncio foi feito após um dia de negociação entre representantes dos dois países. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte também concordaram que vão marchar juntas nos Jogos Asiáticos, como um sinal de unidade. Os dois países estão realizando uma série de conversas para aprofundar sua relação, inclusive a linha de aberturas militares diretas e a organização de reuniões familiares de coreanos, que foram separados pela Guerra da Coreia entre 1950 e 1953. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres 10% mais pobres podem levar até nove gerações para alcançar a renda média do país. E o repórter Tássio Rodrigues tem mais informações. Se no futebol o Brasil ocupa uma posição de destaque no ranking da FIFA, não se pode dizer o mesmo quando o assunto é igualdade social. Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revela que uma família brasileira na faixa dos 10% mais pobres pode levar até nove gerações para alcançar a renda média do país. Apenas Colômbia e África do Sul têm resultados piores que o Brasil em uma lista que conta com 30 países. O estudo intitulado O elevador social está quebrado, como promover mobilidade social, aponta que a percepção do brasileiro comprova a difícil realidade. Seis em cada dez cidadãos pensam que o esforço não é o bastante para uma pessoa que nasceu pobre alcançar uma situação de vida confortável. Como possíveis soluções, a OCDE sugere ao Brasil melhorar o gasto público, principalmente nas áreas de educação e saúde, com mais investimentos no ensino básico e alocando recursos para tratamentos médicos mais importantes. A formação de desempregados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, também é destacada pelo organismo internacional, assim como a redistribuição de renda por meio de reformas que acabem com isenções e o aumento do gasto social em programas para auxiliar os cidadãos mais vulneráveis. O conceito de mobilidade social, avaliado pelo estudo, tem reflexo na produtividade econômica de um país e na qualidade de vida de seus cidadãos. O índice é maior em países como Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia. Reportagem Tassi do Rodrigues. E os bancos terão horário especial durante os Jogos do Brasil. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. Os bancos de todo o país vão funcionar em horário especial durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. A orientação é do Banco Central e os estados devem seguir o horário oficial de Brasília. Quando os jogos começarem às 9 horas, o atendimento será das 13 às 17 horas. Se as partidas tiverem início às 11 horas, o funcionamento será dividido em duas etapas, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h. Já nos dias em que a seleção jogar às 15 horas, as agências estarão abertas das 9 às 13 horas. Aquelas pessoas que quiserem pagar suas contas podem usar os caixas eletrônicos, o internet banking ou o aplicativo do banco no celular. Além desse Jogo do Brasil neste domingo contra a Suíça às 15 horas, a seleção vai jogar contra a Costa Rica na sexta-feira a partir das 9 horas. O último jogo da primeira fase vai ser às 15 horas da quarta-feira contra a Sérvia. Reportagem Cíntia Moreira. Pesquisa projeta que Copa do Mundo movimente mais de 20 bilhões na economia brasileira. E a repórter Cíntia Moreira volta com mais detalhes. Aproximadamente 60 milhões de brasileiros devem gastar com produtos ou serviços relacionados à Copa do Mundo. A estimativa foi feita com base em uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. A projeção é que o evento movimente cerca de 20 bilhões e 300 milhões de reais na economia brasileira. O superintendente de Finanças do SPC Brasil, Flávio Borges, explica que os setores de comércio e serviços devem ser os mais beneficiados. Contando todos os gastos estimados em bares e restaurantes, supermercados e lojas, sejam lojas de shopping, de rua, camelôs, sejam lojas de esportes ou lojas de decoração, a gente estima que o ticket médio gasto por essas pessoas que vão gastar alguma coisa é de 334 reais por pessoa ao longo do mês de junho. Multiplicado pelo número de pessoas que devem gastar alguma coisa, a gente chega a uma estimativa de que a injeção total na economia para esse fim é de 20,3 bilhões. De acordo com o levantamento, o consumo de alimentos na casa de amigos ou parentes e de bebidas na comemoração dos jogos vão ser os mais comuns. No caso das comidas, os tiragostos, itens para churrascos, pipocas e salgados se posicionam entre os primeiros do ranking. Ir para bares e restaurantes para assistir aos jogos, comprar camisetas, decoração verde e amarela e acessórios como bonés, maquiagem, cornetas e vovuzelas são outras formas de o torcedor brasileiro gastar durante a Copa do Mundo. A pesquisa aponta também que 46% dos consumidores vão participar de algum tipo de balão, 38% vão adquirir serviços de dados de internet para smartphone e 21% compraram ou pretendem comprar uma TV nova para assistir aos jogos. Além disso, o interesse natural em assistir aos jogos do Brasil vai fazer com que várias empresas adotem esquemas especiais de bancos de horas, horários alternativos ou dispensas e compensações. Em 17% dos casos, a empresa onde o entrevistado trabalha pretende liberar os funcionários durante os jogos da seleção brasileira. Outros 14% garantem ter um horário de trabalho flexível, enquanto o mesmo percentual de 14% informa que os funcionários vão dar uma pausa para assistir aos jogos dentro do próprio ambiente de trabalho. Apenas 6% disseram que os funcionários trabalharam normalmente e sem pausa durante as partidas. Segundo o levantamento de cada 10 entrevistados, 4 consideram altas as chances de o Brasil ser hexacampeão, ao passo que 45% classificam a possibilidade como média e apenas 10% avaliam como pequena. Reportagem Cíntia Moreira. Preço do aluguel residencial sobe em maio, mas fica abaixo da inflação para o mês. Mais detalhes com o repórter Marquesa Araújo. Os preços médios cobrados em contratos de aluguéis residenciais subiram 0,13% na passagem de abril para maio de 2018. De acordo com o índice FIPSAP de locação, que acompanha as variações nos valores dos imóveis, nos 15 locais analisados, o preço médio do aluguel subiu 1,9% entre janeiro e maio deste ano. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira. Apesar da alta em maio, o indicador ficou abaixo da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no mês, de 0,40%. No entanto, quando a perspectiva é feita com base nos cinco primeiros meses de 2018, o resultado supera a inflação no período, que foi de 1,33%. Já em relação aos 12 meses terminados em maio, os preços cobrados por aluguel tiveram queda real de 2,19%. A explicação é que, enquanto o valor médio subiu 0,6%, a inflação foi de 2,85% no período. Vale lembrar que os dados da pesquisa são válidos apenas para novos contratos de locação de imóveis residenciais. Ou seja, contratos já existentes não são contemplados com as variações apresentadas no levantamento. Para esses casos, a correção normalmente é feita com base no Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM. Reportagem Marquesan Araújo. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, vitória da Suécia pode complicar a vida da Alemanha? Pois é, meu caro Claudio Soares, bom dia para você. Bom dia, Vânia Barbosa. Oi, bom dia. Bom dia, Mirosmar Salles. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes e amigos aqui da mesa. Fala um pouquinho de Copa, né? Pois é, tivemos agora a partida que fechou o Grupo F da Copa do Mundo. A Suécia derrotou a equipe da Coreia do Sul pelo placar de 1 a 0. Resultado muito importante e resultado que teve influência direta do árbitro de vídeo, né? Já que na jogada do lance o juiz não tinha marcado o pênalti e em pleno contra-ataque da Coreia do Sul, devido a grande reclamação por parte dos suecos, o juiz foi lá e resolveu consultar o árbitro de vídeo e marcou o pênalti. E o Grant Vist fez o gol da vitória dos suecos, que agora estão na liderança do grupo, divididos com mexicanos, que conseguiram um excelente resultado de poder de vídeo da Alemanha. A Suécia já é líder porque recebeu um cartão, mas não há menos que o México, então já é líder. Exatamente. E uma próxima vitória da Suécia pode complicar a vida da Alemanha. A Alemanha, que atual campeã, conseguiu a proeza de perder para os mexicanos por o placar de 1 a 0, numa das melhores partidas desse Mundial, né, Mirosmar? Para mim, até agora, foi a melhor partida junto com a Espanha e Portugal. E o México já é uma seleção tradicional, embora não tenha títulos, né? Segundo uma Copa das Copas da Sessão na sua história, é muito tradicional. Então a Alemanha acabou caindo diante para ela e vinha de goleada sobre o México recentemente. Pois é, falando em hábito de vídeo, teve muita polêmica, podemos dizer assim, em relação ao jogo de ontem entre Brasil e Suíça. O jogo que terminou em 1 a 1, Brasil que há 40 anos não sabia o que não era perder ou empatar. Estrear sem ser vitória, né? Exatamente, no Mundial. O resultado que põe o Brasil dividindo lá com o Suíça, com a vice-liderança, quem diria... Suíços, no caso. É com os suíços, né, gente? Com esse resultado, eles estão lá empatados e a liderança é da Sérvia, que conseguiu o resultado da Croácia. Vamos lá tentar falar um pouquinho da seleção brasileira, Mirosmar? Eu até cheguei a comentar no Manhã na Rio aqui com o Cláudio Ferreira, que, apesar de todos os tropeços na vitragem, as falhas, a seleção brasileira deixou a desejar. Eu digo até que, eu repito até aqui, que a seleção suíça estudou melhor no Brasil do que o Brasil estudou melhor do que os brasileiros estudaram os suíços. Com isso, a Suécia... A Suécia? Eu tô com a Suécia na cabeça, não sei o que acontece comigo. Acabou de jogar a Suécia. É, a Suíça conseguiu anular a principal jogada, que é o Neymar. O Brasil não conseguiu uma outra alternativa, enquanto que a Suíça manteve o sistema defensivo sólido. É um time mais coiso em campo. Sim, e apresentou alguns contra-ataques perigosos. Tanto é que no contra-ataque, na segunda etapa, que resultou depois numa saída meio equivocada no Marcelo, no cruzamento, os suíços conseguiram o gol de empate lá com o Zuber, e resultado que complicou o Brasil, né? O Brasil deixou muito a desejar, né, Mirosmar? Dependeu muito do Neymar. Achei que o Neymar não deveria jogar os 90 minutos, porque se você reparar, nos últimos 30 minutos de jogo, ele tá mancando, corre mancando, não deveria, não tá com o físico ainda pra aguentar 90 minutos de uma partida, e o pessoal só tava indo na parte do joelho onde ele operou, no caso da perna, né? Com certeza. Outro também que deixou a desejar foi o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus ficou muito aquém do que se espera. O William, repito até a expressão que eu usei aqui no Maynard Hiller. O William tava de camarote. Ele tava de camarote, era o torcedor brasileiro mais privilegiado, pois assistiu o jogo do campo. Firmino deu muito bem no jogo. Firmino fez em 15 minutos o que o Gabriel Jesus não fez nos outros 70 minutos. É surreal. É aquilo, a seleção brasileira, o Tite, tem a oportunidade, na sexta-feira contra Costa Rica, já de fazer algumas alterações. Acho que o William vai por volta que o Renato Augusto entra. Também acho, também acho, eu acho que é sentir falta até do Douglas Costa. Já que o Renato Augusto... É que o Douglas Costa se machuca demais, e volta e meira e entra pra sessão toda vez machucado. Incrível. Mas a atuação dele contra a Áustria deu uma... Eu acho que seria essencial pra... Tite não confia tanto nele, não. Acho que confia mais em outros jogadores. Exatamente, e o Renato Augusto foi o Tite que preza muito pela coerência. Faltou muito isso ontem. Já que o Renato Augusto não treinou com os jogadores, boa parte da preparação, e ainda assim o Tite foi lá e escalou o jogador. Acho que ele vai ser o titular no jogo contra a Costa Rica. Não, tem totais condições. Isso ficou provado ontem, que já tá bem recuperado, mas... Era pra esperar um pouquinho mais. Não tinha necessidade. Como não tinha também a necessidade de tirar o Paulinho, que o Paulinho tava fazendo uma boa partida... Acho que ele não tava comprometendo. Ele tava na nota 6. Mas eu acho que ele poderia ser aquele jogador diferencial, que teria... Que jogada aérea. Não só na jogada aérea, mas também nas entradas na área. E a seleção brasileira sentiu muita falta disso, e o Paulinho sabe fazer muito bem essa jogada. Então seria fundamental pra aquela pressão que o Brasil fez nos minutos finais. Então eu senti muita falta do Paulinho nos minutos finais do jogo. Mas é a primeira partida. Eu acho que até... Eu acho que o principal teste que o Tite tá tendo nesses dois anos que ele tá no comando da seleção... Só teve eliminatórias e amistosos, né? Sim, e só pegou na metade, diferente das demais seleções, que estão nesse projeto já desde 2015, ou até mesmo desde 2014. Ou até antes também. É, e a seleção tá pegando ainda, tá meio atrasada. Mas ainda tem alguns pontos a serem revistos, no que eu acredito. É, o adversário agora é a Costa Rica, e o que me chama muita atenção é o retrospecto do receito do Brasil em Copas. O Brasil tem com seis vitórias seguidas em Copas, só contra as seleções com a letra C. E aí ele ganhou da Gana nas oitavas de finais da Copa de 2006, por 3 a 0. Depois disso foi eliminado pra França, naquela Copa da Alemanha, perdendo por 1 a 0. Vamos fazer então uma sequência. O Brasil ganhou da Coreia do Norte, ganhou da Costa do Mafim, empatou com Portugal, ganhou do Chile, e depois perdeu na Holanda em 2010. Isso, em 2014 já foi uma vitória sobre Croácia, né? 3 a 1 em São Paulo. Isso, empatou com o México. Empatou com o México em 0 a 0. Em Fortaleza. É, em Fortaleza. E ganhou do Camarões 4 a 1 em Brasília. Depois nas oitavas conseguiu vencer, empatou o Chile, né? Que é um jogo muito... Sim, lá no Mineirão. Foi vencendo os pênaltis. Aí passou pelas quartas com a Colômbia. Depois disso, 7 a 1 da Alemanha, 3 a 0 da Holanda na disputa. Exatamente. E agora contra a Suíça, seguindo essa escrita, né? Mas eu tenho a oportunidade aí de vencer a Sérvia. Eu acho que apesar da vitória ontem sobre a seleção da Costa Rica, a Sérvia ainda apresenta algumas dificuldades. É muito defensista. Muito, muito, muito. E o que me preocupa mais nesse sistema defensivo, que o Tite e a seleção brasileira apresentaram sérias dificuldades. Eu até recordei aqui de um jogo contra o Equador nas eliminatórias que a seleção do Tite, apesar de não ser a mesma, teve sérias dificuldades, só conseguiu marcar os dois gols na reta final do jogo lá na Arena do Grêmio. Ah, lembro desse jogo. Então, isso preocupa pela falta de alternância nas jogadas que o Tite vem treinando. É que parece que o Brasil ficou surpreso que o outro time ia se defender. E tipo, a maioria das seleções joga com o Brasil retrancado. Sim, e o Tite falou muito sobre isso, que ele estava buscando uma jogada alternativa, um esquema alternativo, para que não fique só naquela mesmice e que possa entregar aos adversários as principais jogadas. O Felipe Coutinho, apesar do gol, conseguiu pegar com as responsabilidades ali, mas ainda ficou, parecia que os jogadores estavam dependendo muito do Neymar. isso é complicadíssimo. O Felipe Coutinho mostrou um pouco da criatividade para fazer a diferença e essa Sérvia, que vai ser o adversário, o terceiro jogo do Brasil, o jeito do futebol dela lembra muito daquele Palmeiras que o Aquapá do Brasil foi rebaixado ao mesmo tempo. Bem lembrado. Ele pedia muito do Marcos Assunção, lembra? Exato. Da bola parada. É isso. No caso, ele depende daquele Pabllo Ruiz, esqueci o nome do jogador. Ah, não. O Sérvia é da Costa Rica. Estou fazendo uma confusão aqui. Estou falando da Sérvia. É da Sérvia, é verdade. Ele ganhou da Costa Rica. Exatamente. Então, amanhã a gente vai comentando aqui a seleção que vai treinar daqui a pouquinho, vai iniciar as atividades. Os jogadores que não participaram da partida de ontem estão já treinando lá em Sochi, a seleção já retornou. Aqueles que jogaram estão fazendo trabalho regenerativo e voltam às atividades já na tarde de hoje, segundo o horário de Brasília. Né, Mirosmar? Sim. Fechamos aqui por hoje? Correto. Com essas informações, encerramos aqui os nossos destaques. Até amanhã. Até amanhã. Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Lei seca vai intensificar blitzes no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Nova modalidade de transportes por aplicativo no Rio vai contar com 40 bicitaxis. Relatório aponta que o Brasil deixou de arrecadar 354 bilhões de reais com renúncias fiscais em 2017. Saques do PIS-PASEP começam nesta segunda-feira. Ivan Duque é eleito presidente da Colômbia. Coreias do Sul e do Norte concordam em participar de eventos esportivos conjuntos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Estássio Rodrigues. Cíntia Moreira. Marquesan Araújo. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Perreira e Jefferson Viola. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Sorriso na Rio.